Início de quarto sete, Aureliano no saque. O passe não foi bom, Bressa jogou para o alto. Guilherme, Aureliano, vem o Joel. Guilherme. Joel. Volta o Renato também no lugar do Kid. Aí o Joel já preparando a jogada, sacando o Atos. Tel, Joel, Thiago Alves, bloqueio de Araraquara. Tel, Thiago. Atos de novo. Forçou. Joel. Temem, Tel. Pontos dados de graça em erros do adversário. Atos no saque. Mário Júnior, Joel no meio. Em Thiago Alves. Começa credenciado a temporada com o melhor time, porque o atual campeão. Joel. Achei que estava pedindo. Está ruim a bola? Trabalha. Sacou o Eder. Bom saque. Bressa. Jogou aqui com o Welter. Funcionou o bloqueio. Thiago Alves. Joel. De novo no saque o Eder. Guilherme. Bressa. Jogou aqui com o Welter. Funcionou de novo a defesa de Florianópolis. Belo bloqueio do Joel. Vai mais. Jogou de novo para o Welter. Na largada. Defendeu o Joel. Agora sim. Vai sacar o Welter. 6-4 na Daraquara. Quarto sete de jogo. Joel. Guilherme. O passe não foi bom. Tentou o Bressa. Quase que passa o Flávio. Aí o Flávio levantando para o Guilherme. Exposto para o Flávio. Bela bola do Guilherme. Mais uma no ataque de entrada de Reino. E ele o Flávio saca. Quando tem o Rally. Ele muda a posição do ataque. Aymar. Bressa. William. Sem muita convicção. Sacando o Renato. No detalhe o Theo. Sacando o Bressa. Joel. A finta entre o Joel e o Aureliano. Que está sacando. Bom saque. Bressa. Jogou lá com o Guilherme. Bloqueio. E agora o Theo também está perdendo. É por enquanto. Pintopolis encosta. 9 a 10. No saque o Theo. Bressa. Lado contra o Atos que está no saque. Sacou. Joel. Jogou aqui. Guilherme. Bressa. Welter. Bloqueio duplo. Ficou. Voltou. Mais uma chance. Bressa com o Welter. Bloqueio. Tirar o corpo para a rede. Posicionar as mãos direita. Sacou o William. Joel. Não foi bem no levantamento não. Pegou o William. Vem o Welter. A bola não caiu. Defendeu o Thiago Alves. Joel. Sacando o Eder. Guilherme. Saiu o Bressa. Jogou aqui com o Welter. Boa marcação e fazer o ponto de bloqueio primeiro. No detalhe o Romeu Beltramelho técnico do time paulista. Passou o Renato. Joel. Renato. Boa defesa ali. Do Welter. Vem o Guilherme. Mal. Mário Júnior. Bressa. Guilherme. De novo o Joel. Muito bem no bloqueio. Jogou para o alto o Renato. Joel. Thiago Alves. Sacou o Joel. Aymar. Bressa no meio de... Aymar. Bressa. Jogou aqui com o Guilherme. Vem para o saque o Flávio. Passou o Mário Júnior. Joel. Essa bola pelo fundo no meio. Renato. Bom saque. Bressa. Jogou aqui com o Welter. Bressa. Sacou o Aureliano. Bressa. Ler. Bom saque. Bressa. Brasileiro da Série A. Théo de novo. Weimar. Bressa. Jogou aqui com o Welter. Bloqueio. Jogou para o alto o Véter. Ataca, ataca. Deu para ouvir. Passou o Atos. Joel. Jogou com o Thiago Alves. Boa defesa do bloqueio. Pegar um bloqueio simples. Sacou o Théo. Jogou para o alto o Guilherme. Mal na recepção. Tentou consertar o Bressa. 20 a 16. Théo no saque. Guilherme. Bressa. Welter. Marcado. Jogou para o alto. Agora sim reinício de jogo. Guilherme. Bressa. Jogou no meio com o Atos. Weimar e o Júnior. Joel para o Thiago Alves. Provavelmente vai para o tiebreak. Aí o Théo. Atos. Bola com o Atos. Tentou ali o Renato. Bola com. Joel. Jogou com o Inês. Thiago Alves. Weimar. Bressa. William. Gustavo. Canhoto. Vem o Mário Júnior. Tentou o Joel. Passou a bola de Araraquara. Jogou para o alto o Gustavo. Quem vem? Guilherme. Dos campeões. Sacou o Eder. Aymar. Eu olho para o Gustavo. Bola fácil para o Théo. Joel. Vem nele. Théo. Ponto de Floresta.